Não passa carro do ovo, não passa carro do abacaxi, não passa carro da pomunha, não aguento mais, olha como é que tá minha cidade, como é que tá o monto, não aguento mais. Hum, se você tá com mudadão e não aguenta mais o isolamento, fica sabendo das notícias. Ludmilla não tá nada bem no hospital. Tem Leonardo e Zé Felipe, afinal, Zé Felipe saiu do armário sim ou não? Eu já te conto. Tem também Silvio Santos, rendendo, rendendo, tomou uma atitude drástica no SBT. Tem mais, os famosos começam a sofrer com o coronavírus e tem famoso na lista. Tem também uma madrinha de casamento vestida de tiranossauro-rex, será que pega? Livre Andrade é triturada pelo próprio patrão no programa Triturando. Isso e muito mais. Dessa vez a própria Livre Andrade vai contar como foi triturada no SBT. E toquem os tambores, vem aí Verdades Secretas 2 na Globo. Também tem crise na Record, programas são cancelados, isso mesmo, cancelados. Então, curte o vídeo, se inscreve no canal, aperta no sininho, tudo agora mesmo, que é mega, ultra importante pra nós, bloco social. Fala galera, deixa eu te pedir, por favor, curte o vídeo e fica torcendo pela recuperação da cantora e funkeira Ludmilla. Ludmilla está internada no Rio, segundo Léo Dias, do site UOL, com uma pielinefrite, é uma espécie de inflamação nos ins. A cantora tinha confirmado que faria lives esse fim de semana, mas foi desaconselhada pelos médicos. Ludmilla disse que faria live até que fosse sentada ou deitada na cama, mas os médicos não aceitaram. E por enquanto, a cantora segue pedindo oração, fazendo oração e tentando se recuperar. Novas datas para essas lives ainda não foram confirmadas. A gente, claro, fica torcendo pela recuperação da Lud, que é amada por muita gente no Brasil. Hum, quase tudo pronto pra colocar o bloco na rua. Verdades Secretas 2 já ganhou uma sinopse. Isso mesmo, Valsir Carrasco já entregou à Globo a sinopse da parte 2 de Verdades Secretas. Já tem até direção de Amora Maldner. Bom, segundo as notícias que vêm por aí, Agatha Moreira, Camila Queiroz, Grazi Massafera, Rainer Cadete, Sérgio Gizé, Marieta Severo, Romulo Estrela, Reinaldo Giannechini já estão nesse elenco. Bom, vale lembrar que nos últimos anos se teve uma série, uma novela ou uma minissérie que bombou na Globo e bomba até hoje, é Verdades Secretas. Muita gente tá aguardando. Por enquanto, as gravações não tem data para começar, mas muita gente tá na torcida. Bom, já um assunto que rendeu essa semana foi Silvio Santos cortando 25% do salário de todos os funcionários do SBT. Bom, dessa vez a crise realmente chegou e Silvio Santos tá bem preocupado. A Covid-19 já chegou dos bastidores. A gente já contou aqui que a sede da emissora no Rio de Janeiro foi fechada pela Justiça e agora o dono do baú tá preocupado com as contas. Isso mesmo. Muitos anunciantes estão fugindo de programas de entretenimento e voltando para jornais. E aí, qual o futuro do S... Hum, hora de notícia boa aqui no bloco social. Milton Gonçalves deixou o hospital após três meses. Aos 86 anos, o ator recebeu alta do Hospital Samaritano da Barra, no Rio de Janeiro, nessa quarta-feira, 14. A notícia foi confirmada pelo site G1. Ele estava internado há 95 dias após sofrer um AVC. Bom, Milton Gonçalves dispensa apresentações, é um dos atores mais queridos do Brasil. E claro que a gente tinha que dar essa super notícia boa aqui. Se teve notícia boa, infelizmente a gente tem uma notícia triste. Lembra do Yudi Tamashido? Ele foi apresentador do Bom Dia e Companhia do SBT. O Yudi foi às redes sociais, ao Facebook, fazer uma live na manhã dessa sexta-feira e contou que, infelizmente, sua avó, que estava internada, vítima do coronavírus, infelizmente não resistiu. Yudi passou por um momento difícil, meses atrás, quando sua mãe foi diagnosticada com câncer, passou por um tratamento e agora, infelizmente, perdeu sua avó. Ontem a gente falou da Juliana Paz, que está passando pela situação de ver a mãe com Covid-19. A você que está assistindo o vídeo, se puder, fique em casa e use máscaras sempre. Nossos pêsames ao Yudi. Agora a notícia vem do canal do Bispo, o Marcos Mion e a Fazenda. Bom, o que é que vai acontecer? É que não vai acontecer. Tudo indica que, por conta do coronavírus, a Fazenda e o PowerCoop Brasil não vão mais acontecer em 2020. Pode ser que voltem em 2021. Tudo por conta do coronavírus. Luciana Gimenez da Record, por enquanto, nada. Vamos para as notícias Very Important. Olha só! Uma madrinha apareceu em um casamento da irmã, fantasiada de Tiranossauro Rex, nos Estados Unidos. Bom, ela foi assim para evitar passar ou ganhar coronavírus de alguém. Será que a moda pega? Já no México, as mulheres se cansaram dos homens e resolveram se casar com árvores. Isso mesmo. Árvore dá menos trabalho do que homens. Sim ou não? Para não dizer que não falei de flores, eu trouxe um debate aqui no bloco social. O ex-ministro, todo mundo está sabendo, Nelson Teich pediu demissão ou foi demitido do Ministério da Saúde em meio a essa pandemia do coronavírus. Mas eu quero perguntar para você, inscrito aqui no bloco social. Você é a favor ou contra o uso de hidroxicloroquina ou coloquina pelos médicos sem o consentimento dos pacientes como o que era o presidente Jair Bolsonaro? Afinal, somos todos brasileiros. Gostando do mundo dos famosos ou não, a gente pode ou não pegar o coronavírus. Vou ficar torcendo para que não. Mas e você? Cloroquina e hidroxicloroquina. Para todo mundo, mesmo que não queiram, como quer Bolsonaro, deixa seu recado. Fala o que você quiser. A gente entende de dever, mas fala de política também. Aqui você manda. Então, deixa seu recado que aqui tem espaço para todo mundo. Vamos para as rapidinhas. Os cantores Gustavo Lima e Leonardo estão vivíssimos. Teve turbulência no avião, sim. Mas nada demais aconteceu. Zé Felipe, filho do Leonardo, não saiu de armário. O rapaz continua gostando de mulher, segundo suas ex-namoradas. Já no Bom Dia São Paulo, da TV Globo, teve vergonha. Teve história de UTI, ITU, coronavírus, morte, sim ou não. Muita gente falou sobre o assunto na web. Bombou! Hum, outra coisa que bombou na web foi a apresentadora do jornal da Band, Lana Canepa, que soltou um palavrão no ar. Isso mesmo. Olha só a reportagem e todo mundo. Muita gente comentou. Tapas e socos. Ele foi preso depois de tentar roubar celulares no centro de Botucatu. Trocou agressões com a vítima que reagiu. Descontrolado, ele saiu derrubando tudo pela frente e ainda jogou uma vassoura na vendedora. É um puta não covarde, né? E aí, gostou ou não? Faria o mesmo? Sim ou não? Hum, agora o assunto é sério. O filho do apresentador, Fausto Silva e Luciana Cardoso, João Guilherme, passou por uma cirurgia bariátrica para redução do estômago, no intuito de perder peso. O jovem tem apenas 16 anos e segue o exemplo do apresentador, do pai, que em 2009 se submeteu ao mesmo procedimento. Luciana explicou o motivo da família ter apoiado a cirurgia. Segundo a mãe, foi uma indicação médica. Ele tinha indicadores de que poderia ter problemas no futuro. explicou ao ser questionada sobre o quanto o filho poderia sofrer com essa cirurgia, que para muita gente é sim invasiva. Falção fez essa cirurgia. Todo mundo sabe que Falção sempre foi gordinho. Agora, o João Guilherme, 16 anos de idade, também passando por essa cirurgia, a família que deve ser bem acompanhada por médicos famosos do Brasil, com certeza, se foi indicado esse procedimento, foi porque o João realmente precisava. Agora a gente fica torcendo pela recuperação desse filho, desse super apresentador da TV brasileira, que muita gente adora. Você gosta do Falção? Sim ou não? Segue o vídeo, segue o giro, bloco social, tem mais ainda. Fica, continua aí. Chegou o momento, Escola da TV, que dá nota zero hoje para o triturando do SBT. O seu Silvio Santos já afastou Mara Maravilha e Livio Andrade na semana de estreia do programa. Como é que pode fazer um programa assim? Já a nossa nota 10 vai para a Cristina Rocha e o Casos de Família, que foi lembrado do Instagram pelo Will Smith. Tenho até uma indicação para a Cristina. Olha, se você estiver vendo esse vídeo, Cristina Rocha, põe essa família no seu programa que vai. Vai bombar com certeza. Muito boa noite, notícias do Brasil e do mundo. Livio Andrade e Léo Dias juntos novamente. Ela esclarece essa notícia hoje. Livio Andrade é triturada pelo próprio patrão no programa Triturando. Isso e muito mais hoje no Jornal Nacional. Vamos lá, assunto número 1 da noite. Léo Dias e Livio Andrade juntos novamente. Será? Será? Pode ser que sim. Pode ser que não. Entendeu? Rolou uma conversa? Sim. Rolou uma proposta? Sim, rolou uma proposta. Mas nada foi fechado. Não assinei nada. Tudo vai ser colocado sim no papel. Para eu dar uma lida, entendeu? Aí eu vou analisar se rola, se não rola, se é bom para mim, se não é. Vamos conversar mais ainda. Só então vou poder dizer se eu vou fazer ou não. Eu não costumo falar sobre coisas que eu não tenho 100% de certeza. Eu não sei se eu quero fazer. Até porque para querer algo eu preciso saber de todas as condições. Inclusive a financeira. Porque para trabalhar com o Léo Dias, meus amores, eu tenho que ganhar triplicado. Tenho que ganhar muito bem para pagar meus remédios controlados e a terapia depois. Todos nós estamos ansiosos no momento. Eu entendo o Léo, respeito a maneira que ele se comunica, que ele se expressa. Mas eu gostaria que vocês também me respeitassem, tentassem me entender. Eu não costumo, não gosto de criar expectativa, esperança. Entendeu? Eu estou recebendo um monte de mensagem, a galera comemorando a volta da dupla. E pode ser que não aconteça. Então não é legal, não gosto de ser pressionada, não gosto de ser cobrada. E não é confortável para mim, porque não é certo. Isso é tipo você sair com o cara uma noite, no dia seguinte ele já quer te apresentar para os pais. Fala em casamento e filhos. Então, muita calma nessa hora. Muita hora nessa calma. Tudo pode acontecer. Sim ou não? Você decide. Mais ou menos, né? Também tem que decidir. Tem que ser bom para mim também, né gente? Tem que ser gostosinho. Tem que valer a pena. Então é isso. Situação esclarecida. Vamos para a segunda. Ainda um puxadinho desse primeiro assunto que eu falei aí com vocês. Estão falando que eu fui triturada do Triturando por conta desse projeto com o Léo Dias, dessa nota que saiu na imprensa. Eu, particularmente, não acredito. Até porque não existe nada ainda, né? E aí, entrando nesse segundo assunto, sim, eu fui triturada do programa Triturando, que era fofocalizando. Estava lá apresentando o programa, fofocalizando. Aí, pá, fui para o cantinho do castigo apresentando o programa. Voltei. Voltei era para voltar apresentando e intercalando com a Cris Flores. Não, não era mais para intercalar. Agora você vai voltar sentadinha lá como comentarista do programa. Tudo bem, tudo bem. Voltei comentando. Não fui fofocalizando. De repente, o programa virou música. Triturar músicas. Não fui fofocalizando. Acabou a fofoca. Aí mudou o nome. Virou... Triturando. Aí virou triturando. Voltou a fofoca. Aí música. Enfim. Gente, eu não tenho uma emissora para chamar de minha. Ele tem. A emissora é dele. O programa é dele. Ele faz o que ele quiser. Aceitem. Entendeu? É isso. É isso, minha gente. Troquei aquela ideia com vocês aqui. Sem intermediários. Espero ter esclarecido as coisas para vocês. Vou ali preparar o look. Porque não falta acontecer mais nada. Só abdução mesmo. Vou ali. Ficar pronta. Esperando. Porque eles estão chegando. E aí, gostou do vídeo? A gente quer saber a sua opinião aqui no bloco social. Então curte o vídeo. Se inscreve no canal. Fala o que você quiser. Aqui você pode detonar geral. Ou pode mandar seus parabéns. Que a gente vai agradecer. Mas a gente precisa da sua opinião. Um beijão. Tchau, tchau.